Salve, salve galera, aqui é o Arroz e bem-vindos a mais um episódio da nossa série Minecraft UFC O episódio definitivo da temporada de monstros galera Hoje é dia de batalha Por que que eu falei assim? Porque a gente vai enfrentar o Neverzinho mano, o Neveritão Vocês estão vendo aqui que eu tô com a armadurinha de Dima Que pegou lá na farm ainda, não fiz nada diferente Agora eu vou mostrar pra vocês qual vai ser minha armadura e minha arma pra esse combate, certo? Vamos lá, galera, é o seguinte A gente começou a mexer com o Silent Gear Nem sei se eu mostrei isso em vídeo Porque eu comecei a mexer numa madrugada, tá ligado? Eu e o Viniboy, o Vinicatorze, viemos aqui e começamos a mexer em tudo, cara Em tudo, tudo que tinha do Silent Gear Conseguimos classificar as coisas, tá? Silent Gear é um mod muito similar ao Tinkers, tá ligado? Ele é um mod que você mistura as ligas, mistura as gemas, mistura os materiais Pra conseguir fabricar ferramentas e armas e armaduras cada vez mais fortes, tá ligado? Vou mostrar pra vocês, ó A gente vai usar duas coisas que sobraram do machado do Vini Que é o Quartz Tip Upgrade Que é o Upgrade na pontinha do machado E o cabo que ele já fez aqui Então a gente não vai precisar fazer O nosso seria exatamente igual E aqui a gente tem o Fire, Ice, Dragon, Steel e Fire, Dragon, Steel Totalmente classificados Com o Rank SSS e com Super Charge 2 e Star Charge 2 São duas cargas diferentes Super Charge e Star Charge É tudo pra aumentar o dano E a gente vai colocar ele aqui Junto com a nossa Blueprint de machado Que tá aqui, certo? Vamos configurar ele aqui, ó Coloca o Blueprint e vamos fazer a cabeça do machado Tem que tomar cuidado com a ordem que a gente coloca aqui, ó No caso a gente quer Ice, Dragon, Steel Mas vamos colocar aqui como principal o Ice E aqui a gente faz a cabeça do machado Põe a barra aqui, põe a cabeça E a gente vai ter o nosso machado com 57 de dano Meu Deus, velho Agora a gente vai fazer o seguinte Vai pegar a barra de netherite Essa barra foi dada pelo Nono Vamos fazer um coaching Que isso aqui nada mais é que um revestimento É como se a gente derretesse a netherite Colocasse nesse potinho E banhasse o nosso machado com ele E a gente vai concluir nosso machado agora colocando o que? Tip upgrade Você tá vendo ali em cima o nome? Quartos Tip upgrade Tem que ser Quartos Tip upgrade Esse tip upgrade é feito com quartos e esmeralda Beleza E agora a gente vai colocar nosso coach E agora a gente vai colocar um grip Pra ganhar um ataque speed Temos o machado dos deuses 89 de dano Quem assistiu o My Guerra sabe que eu fiz o machado Viu que eu fui o cara que fez o machado mais brabo daquele servidor Eu fiz um machado que dava 30 e poucos de dano Cantei nosso machadinho galera Olha pra quanto que ele foi 33 galera De attack damage Olha isso aí O bichão tá com Brabo Brabo demais E olha o machado que a gente fez 89 de dano Meu Deus Isso porque tá sem sharpness Muito bom galera Vamos deixar nosso machado aqui Certo? Deixar ele aqui bonitinho Nossa cara Muito, muito bom Agora que a gente já tem nosso machadinho aqui boladão Vamos fazer a nossa armadura Certo? Bom, vamos começar pelo peitoral Galera Eu quero sair com esse Ice de aqui Certo? Com esse Max aqui Porque o peitoral é o mais importante né mano Aqui a gente vai colocar tudo que a gente tiver de melhor Tá ligado? Colocar duas pedrinhas dessa daqui E fechar com o rank mais alto daqui ó A gente vai fazer essa combinação galera Ice Dragon Fire Dragon Azul Certo? Duas Dragonstone pra gente conseguir Adamant E o resto a gente competa com Azul Tá aqui nosso peitoral GG Temos aqui nosso peitoral 14 de Armor 5.59 de Armor Tugness Knockback Speed Beleza? Isso sem encantamento Vamos botar a calça A calça sai do mesmo princípio galera Os materiais não tão tão bem ranqueados Porque acabou o Glostone cara E a gente tá sem tempo Não tem mais tempo Sempre saindo com Ice E depois com o Fard Tem Adamant 2 Lembrando São duas Dragonstones por peça de armadura Pra gente conseguir o Adamant 2 E aí a gente tem a nossa armadura aqui galera Vamos tirar essa daqui Vamos colocar a nossa armadura Pra ganhar Existem-se 2 GG galera Tamo fortão Tamo bonito Virou mega maluco Olha isso Agora eu não sei porque que trocou a cor da calça Mas no Silent Gear ele tem umas variações galera Mesmo você fazendo a armadura igual Idêntica Ele vai variar ainda os valores Tá ligado? Não tem mais nada Nada mais pode ser feito Agora é encantar tudo isso daí E GG A gente vai ter que deixar também nosso level 20 Pra gente conseguir castar nossas magias Sem o level 20 a gente não consegue É isso aqui que a gente vai levar Certo? Só isso aí só Não vai levar nada mais que isso aí não Aqui ó Beleza? Haha Partiu galera Tem agora as relíquias ainda Pra gente ver qual a relíquia que a gente vai levar Dar um upgrade aqui Pra finalizar E encantar essas peças aí Todas essas armaduras aí Certo? E aí a gente se vê Lá na arena Mas antes galera Vamos dar aquele recadinho Sobre os nossos patrocinadores Eu quero falar da Nerd ao Cubo Um clube de assinatura Que envia todos os meses Uma caixa temática diferente Relacionada ao mundo geek O valor por caixa É a partir de R$ 89,90 Mais frete Você pode optar entre os planos Mensal, trimestral E semestral E anual Na caixa sempre vem uma camiseta E mais 4 ou 6 itens Que vale mais de R$ 150 em produtos E se vocês usarem o cupom UFC Ganham R$ 25 de desconto Na primeira assinatura Além disso Temos também A Enxada Host Galera Pra você que também Tá querendo jogar Minecraft Com seus amigos É muito simples Basta você entrar no site Da Enxada Host Que eles vão te dar Todo o suporte Pra você E criar o seu servidor De Minecraft Certo? Pra você curtir Jogar aí com seus amigos Com mod Sem mod Do jeito que vocês quiserem E se vocês usarem o cupom UFC 10% de desconto Na compra do seu servidor Valeu galera Bora pras lutas E é isso aí galera Estamos prestes a começar O torneio Monstros e Criaturas E as lutas são Nufaxo vs Forever Kotoko vs Vida Apu vs LGGJ Pedrux vs Delete Never vs House E por fim Vini vs Emine E aí mano Tá preparado? E aí mano Tá preparado? Véi Eu já tô já Véi Você é o terceiro membro Da Stony Gang Que eu enfrento Nossa E vai ser o terceiro membro Da Stony Gang Que vai apanhar feio Eu já venci um Já perdi pro outro Agora é a revanche Agora é a hora da verdade Seguinte Raul Vou ser sincero pra você Véi Eu acho que Você vai matar Hitkill Ah é Para com isso Cara Para de colocar Essa pressão em mim Véi Ah cara Eu acho que ele vai Gente Mano Mas tá Raul Chegou a hora Da gente tirar os itens Né? É Você vai levar algum pet? Eu não tenho pet Não tem batalha de pet Não Não tenho pet Eu também não Então Certo Não tá de boa já Nenhum dos dois tem pet Então ó Eu vou escolher O item do slot Número 8 O que que você tem no 8? 8? Ih Não tem nada Calma Ai Ué Sério? Aham Caralho Caralho O cara vem com o item a menos Beleza Beleza Escolhe aí Escolhe aí Tá Raul Eu como sou mais ligeiro Eu também vou Vou tirar um número sagrado Né? Porque eu tenho que tirar Esse aqui em todas Que é o número 8 também Vai Tira o número 8 Caraca Caraca Tirou mesmo as maçãs Aliás Olha minha roupa é dede Me gostaram? Aí Bora lá Deixa eu jogar Esse negócio aqui no fundo Aqui ó Que é um item Aham Meu Deus Todos preparados Meu Deus Em suas posições 3 2 1 Comece Eita Figa Vai Raul Eita Vai Raul Caralho O cara voa O cara voa O cara voa É o raiz Meu Deus Meu Deus Caraca Cadê ele? Caralho Miserado É o raiz É trovo automático Trovo automático Eita 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 Bola de fogo Também O cara é um Thor Meu Deus Meu Deus Eita Errou 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 Penalizou 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 Ele só foge Mano Eita Pegou no ar Pegou no ar Combo Atacos Poli Raio Bola de fogo Toma ele poder Toma ele magia Eita É crítico Raio Fogo Gelo Voou Caiu Comeu Tomou Ele Prendeu 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 Eeey Meu Deus Tá tudo escorrendo Eeey Meu Deus Lever Tu tá muito forte Meu Jesus O cara não toma O cara não toma A vida dele Não sai de 40 Não desce Quanto noventa Caraca Meu velho A batalha dos dois Tá muito boa 90 de vida Raus 90 Não Tô com duas barras de coração Mano O Neve tanca muito dano velho Meu Deus velho Seu armadura ficou perto de quebrar a Raus ou não Eeeem Não Nossa Meu Deus Alvaziada O Neve é tipo assim A Ender Drago é forte mano Mas que cê sabe como é que é a funda da evolução dele né O que se o Raus matar o Neve Que bota um ovo no final Cadê a torcida mano Ai caraca Nossa eu comi comi errado aqui a maçã A Stone King quer abandonar o Neve A Stone King quer abandonar o Neve Vamo lá vamo lá 1 e 3 2 1 Vai Homem Já o raio da cabeça Eita já voa Já voa Nossa ele voa muitas vezes Caraca Cadê o cara Caraca Que que é isso Que que é isso O cara tá muito rápido velho Eita o Neve tá batendo no nada Ai Os caras se escondem em parte de lá Eita Eita Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Lentão Meu Deus Meu Deus Tentei agora Yes Nossa Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Meu Deus Lentão Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus brudiu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foi muito doido Charles Foi muito doido Z Foi da hora Foi da hora Foi da hora Após Ó O P de mais Da onde que tirar que o cara ia voar e o outro ia puxar um turvão Os caras tem outro modpack, mano, que pica Chega aí, Never Galera, essa foi a luta Com o terceiro membro da Stony Gang Neverplay, um cara que eu conheci Aqui nessa série e que eu Gostei muito da Stony Gang inteira Mas o Neverzinho aí, meu camarada Certo? Parabéns, Never A luta foi incrível, muito obrigado Por ter proporcionado esse vídeo Mano, foi muito da hora, cara Foi muito legal, cara E é isso, galera, deixa o like aí no canal de rapaziada Dá uma passada no canal de todo mundo E bora pra próxima temporada tecnológica Neverzinho Não, porque o negócio aqui é ser manual, rapaz É, eu ia te ajudar no tecnológico, mas não vai dar não Tá bom, eu te ajudo de outra forma, vambora Uhul